Música Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um lado aí, cara, muito legal para o nosso MCPE E esse lado aqui, rapaziada, vai ser um lado aí de armas, beleza? E esse lado aqui, cara, é muito promissor, tá muito legal E eu tenho certeza aí que vocês vão estar curtindo bastante Esse lado aqui é pra versão 1.20, beleza? De preferência aí, a 1.20.30 E quando você for instalar aí, você lembre sempre de ativar aqui então as opções de experimentos, beleza? Então você ativa aí pra funcionar 100% E também você desativa essa opção aqui, beleza? Essa aqui, olha, é de recentes desbloqueadas, porque é importante aí, tá? Então se já estiver desativada, você deixa aí, beleza? Mas se estiver ativada, cara, você desativa Que é pra você ver aqui o craft na craft table, beleza? Essa outra craft table aqui, que vai ser pra você fazer as armas E é isso então, rapaziada, bora começar aqui então E cara, é um lado muito promissor, tá? Tem muita animação legal, inclusive no seu personagem, tá? Os barulhos também, cara, é muito legal Também tem que olhar a vibração na câmera, tá? Então isso vai ficar mais legal ainda E o que eu mais curti, cara, é que de noite As armas vai estar aí meio que brilhando, tá? Vai aparecer aí a iluminação na hora do tiro aí, tá? Isso aí eu achei muito top E é isso então, né, rapaziada? Aqui no survival, você pode dar aqui, olha, uma olhadinha aqui no craft Das armas aqui, ó Dos itens também, tá, ó Não é tão difícil aí estar fazendo Então você dá uma olhadinha aí nos craft, tá? E aqui no inventário, rapaziada A gente vai ter aqui então todos os itens, beleza? Inclusive aqui, olha, as armas, tá? Então eu vou estar pegando aqui então as nossas armas Olha isso, rapaziada Vai ser aqui então quatro armas Tem aqui a nossa M4A1, beleza, ó Ela é muito top Uma coisa muito interessante, quando você aperta shift, ó Fica meio escuro aqui então a tela, beleza? Ali em volta, isso aí é muito legal, tá? Então, cara, tem bastante animação nesse addon aqui E como eu falei, é um addon muito promissor de armas Com certeza tem tudo aí pra ser um dos melhores E olha isso, mano Tem aqui também a nossa AK, ó Então todas elas fazem um barulho aí também muito legal, tá? Então vamos ter aqui então a M4A1 A nossa AK47 Tem aqui também a 12 Que é uma das que eu mais curti aí, ó Ele é muito legal, beleza, ó Ele dá um tiro e recarrega aí, tá? Olha isso, rapaziada Deve ser muito forte Tem muitos sons legais nesse addon, né, cara? Olha isso E tem aqui também a nossa Glock, beleza, ó Vai ser uma Glock aí, cara Que ela dá muito tiro, tá? Olha isso, mano Tá bem top Bora dar uma olhadinha aqui então Em primeira pessoa Então vamos ter aqui, ó A M4A1, tá, ó Quando você corre Ele carrega ali então a arma de lado, tá, ó Olha que bacana, rapaziada Deixa eu apertar shift, ó Você pode mirar aqui também Apertando shift, tá? As armas é bem forte Ó, vou dar um tiro aqui então agora na ovelhinha Com a AK aqui então, ó Olha isso, mano É muito forte Coloquei aqui então, rapaziada Tá com os creepers E olha isso, mano A 12, cara Ela pega aqui em vários creepers E isso é muito legal, tá? Olha isso, mano E a animaçãozinha dela Tá muito bacana, ó Aí você pode matar aqui então O nosso creeper, tá? Até pegou ali naquele ali, né, cara? Olha isso E dá pra ver o tiro espalhando, rapaziada Olha isso, mano Inclusive fica aqui a marca, cara Olha que top Ó, vou dar um tiro aqui então, ó Se liga só, rapaziada, ó Deu um tiro aqui então E vai tá ficando aqui então, ó Várias marcas, tá, rapaziada? Então, mano Tem muito detalhezinho legal nesse Adam Olha isso, rapaziada Olha essas marcas, cara Que top Isso é muito legal, ó Fica aqui então várias marcas É, aqui na árvore, por exemplo, né Isso aí é muito bacana Quando ele corre aqui então, ó Com a pistolinha, né Com a Glock Ele vai tá aí levantando a arma, tá? E ele é bem forte também E quando ele atira, cara Aparece uma animaçãozinha muito legal De faísca Olha isso, mano Com as faíscazinhas saindo, tá, ó E também o barulho é muito top, tá? Olha que bacana, rapaziada Nossa, mano Tá muito alto aqui no meu celular E agora o mais legal, rapaziada Que eu falei pra vocês Deixa eu colocar aqui então Tirar aqui então É, do nosso sempre dia E aqui de noite, cara Vai tá aqui, olha Iluminando, beleza, ó Quando você dá tiro aqui, tá? Então vamos ter aqui também AK, né? A 12 vai ser menos Já que ela dá pouco tiro, né? Aí vai tá iluminando Depois vai parar aí, tá? É bem top, né, cara? A animação desse lado tá incrível Ó, coloquei aqui então E terceira pessoa Aqui dá pra ver um pouco melhor Olha isso, mano Que animação legal, cara Aqui no chão também fica aqui então A marca, tá, ó Olha isso, rapaziada Vai tá ficando aqui então A marca E cara, será que eu consigo escrever aqui então É, alguma coisa? Deixa eu ver, ó Eu vou tentar escrever aqui então Like, beleza, ó Ok Beleza Nossa, cara Saiu aqui o L, hein, rapaziada Olha isso, mano Beleza Ó, agora o K aqui, né? Nossa, rapaziada Acabou saindo, mano Olha isso Quase que deu pra escrever aqui o like, né? Mas ok, ó Acabou saindo Mano, tá incrível Ó, aliviana aqui também a arma, né, cara? Olha isso Isso, rapaziada Depois de um tempinho Ele vai tá aí mexendo na arma Vai tá aí olhando pra arma, tá? Isso é muito bacana É mais um detalhezinho aí É desse Adam, tá? E sai daqui, cara Tem muito detalhezinho, né? Muita coisa bacana A gente vai ter aqui também as roupinhas, beleza? Então vamos ter aqui então É máscara Deixa eu tá pegando aqui então, ó Tem até um peitoral, cara Bem diferente e legal, tá? Olha isso, mano Vamos ter aqui então Essa máscara aqui Tem esse peitoral, né, cara? Olha isso A botinha E também Nossa, tem até essa outra máscara aqui também, né? Tem o nosso capacete Que vai ser esse aqui Tem esse outro peitoral aqui, ó Menorzinho, tal, ó E vamos ter aqui então As calças, tá? Eu acho que só tem essa calça aqui Ela é bem bacana aí também, tá? E tem três capacetes aí no caso, né? Tem esse aqui também Que no caso é uma máscara aí de gás, né? Parece isso, ó Tem também essa caixa aqui, olha De munição, tá? É, você pode tá aí pegando munição Eu não sei se ela explora no seu mundo, beleza? Mas você pode tá aqui, ó Clicando Deixa eu clicar aqui, ó E tá pegando aqui então Uma munição, tá? Bom, galera Mas então é isso Esse aqui então é o Adam Tá muito top Vale muito a pena aí Você tá baixando Se você não conseguir baixar Ou então não conseguir instalar Você pode comentar aqui embaixo Ou então me chama lá no meu Instagram Que eu te ajudo aí Tá baixando Ou então ela tá instalando Pra você que não sabe E também vai ter um vídeo aí Na descrição ensinando, tá? Então é isso, rapaziada Valeu Falou Z Fui